E como que foi, assim, pro restante da família, tipo, seu pai? Oi, pai, eu e a mãe, a gente decidiu virar piroca... A gente vai virar, assim, vendedora de piroca de borracha, mas tá tudo bem. Tipo, a gente chega no pai e fala, pai... Eu nem tive que lidar com esse momento, porque meus pais já tinham se separado nessa época. Ah, então você não... Mas ele não veio te questionar nem nada. Não, porque eles já achavam que a gente era doida e puta, né? Então, tem muita essa coisa, assim... Quem trabalha com mercado erótico, quem trabalha com sex shop... Eu queria te perguntar, tem muito julgamento ainda? Demais, as pessoas acham que tu trabalha com prostituição. Você já ouviu isso? Já, pra caramba. Você já recebeu proposta de programa? Já, pra caramba. De chegarem e falarem quanto que é? É, de acharem que tu é só um objeto, assim, normal. Porque você tá ali, educadora sexual, falando sobre sexo. Com termos técnicos ainda, que eu já vi seus vídeos. É, falando sobre sexualidade, é. Ainda é difícil falar sobre sexualidade na internet. Sim. Você sente, assim, mesmo hoje, com o seu Instagram bombando. Hoje tá bem melhor, assim. O pessoal entendeu já e começa a respeitar um pouco mais o meu trabalho. Mas toda vez que eu abro live, por exemplo, no Instagram, vem uns caras estranhos. Vem uns árabes mesmo. Vem perguntar umas coisas estranhas, assim. Começa, tipo, umas perguntas meio suscitas. Eu acho que tem uns caras que tem uma tara em ver a mulher falando sobre sexo. Porque tem um bloqueio, isso também, no sexo, né? Tem gente que não consegue falar sobre sexo. Não consegue conversar, né? Sobre o que gosta, o que não gosta. É, acaba sendo uma repressão muito forte, né? Então, sim, a sociedade ainda julga muito. Então, por exemplo, a gente não teve que enfrentar o julgamento do meu pai. Sim. Nem de outros familiares, assim. Mas a família, nossa, comentou, né? Meu Deus, mãe e filha, vai para o sex shop. Parecia que estava fazendo programas juntas, né? Vendendo órgãos, assim. Vendendo programas juntos, né? É. Pega a mãe e leve a filha. Tipo, é. Ai, meu Deus do céu. Bem bizarro, bem bizarro. Então, a família, no início, estranhou. Mas depois, passado, sei lá, uns quatro anos, era assim. Eu estava lá disfarçada num aniversário, tipo. Eu estava tentando ser invisível lá, para não me incomodar. É, eu estava, tipo, pessoa física. E aí, era sempre assim. Eu estava, tipo, desavisada no aniversário. Daí, daqui a pouco, vinha alguém. Tu vende boneca? Que boneca, velho? Tá doido, né? Como assim? Tu vende boneca em fábio? Inflável, é. Ai, e aí? Vocês estão conseguindo vender bastante piroca? Era esse o tipo de assunto. Porque o povo chega no Natal. Mas por isso que eu te perguntei. Porque quando você pensa, assim, pensa. O que o pai vai entender isso? Agora, minha filha está vendendo pau de borracha. É esse o futuro. É isso, gente. Isso aqui é um pau de borracha. Olha esse pau. Olha o ice cream ali. Esse parece um sorvetinho, né? Esse. É. Tem uma pegadinha. Gente, eu adoro isso. Ai, eu quero sentir.